Música BG Mitzvah Sandami Studio Basika Música VAY lä beшегоár rank hai thôdhá sadena Ai yo Saati murders mo la dela morá bál maíve ná Maara bal mhot knit ná B tang Aare ane Vá e lá vayar rá Pai, vóra, saque, na hora Chá, ti, vára, jai, loira Marai, vál, mámina Marai, vál, mámina Acha 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 Ek link Mara Miruj Adyéo Acha Rā Ayyaw O outro bávidhá, pere de se kôde já de ouderá, re kôde já de ouderá E um clique meira, mei rojo já de ouderá, re o outro bávidhá, pere de se kôde já de ouderá O outro bávidhá, pere de se kôde já de ouderá O outro bávidhá, pere de se kôde já de ouderá, re o outro bávidhá, pere de se kôde já de ouderá Mãe 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 Mãe